Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Salmos 121 Eleva os olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre A alegria do Senhor é a nossa força Se a presença do Senhor Traz a alegria A alegria do Senhor é a nossa força Eu não sei pelo que é que tens passado Eu não sei que aflições Que temores tens passado na tua vida Mas uma coisa eu te digo E digo a mesma coisa que o mestre já disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Porque Jesus venceu o mundo Então independentemente daquilo que tens passado Eu quero te lembrar que A presença do Senhor é a tua força A presença do Senhor é a tua força É a tua alegria É o teu socorro E neste momento Se tens passado por algum tipo de sentimento De baixa autoestima Eu declaro agora Que essa baixa autoestima Já não estará presente na tua vida E que a alegria do Senhor A partir de hoje Esteja presente na tua vida Em nome de Jesus Amém